Olha! Fizeste uma pergunta do caralho! Acho que se fosse ao meu facebook... Vai ao meu facebook, Cosimo! Vais ao meu facebook A metê-lo lá! Fábio Almeida! Já te mencionei! Bora! Carrega-se tarde, ó puto! Vais tu, mano! Está à procura de jogo, aburro! Deixa-me-me, 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 deixa-me-me... Vamos jogar, vamos jogar a filha da puta! A filha da puta é fácil! Pegas numa arma e numa sniper! E acampas no meio da relva! Esperas, aguentas, aguentas! Ó moço no campo do Vietnã, meio tão bonito para acampar! Jesus! Tu deitas-te na relva e ninguém te vê? Vais lá para os campos das ruas? Meu Deus! Aí é que ninguém te vê mesmo! Só ervas altas! Vamos sempre para o mesmo sítio! Sempre para pecado, puta que pariu! Deixa-me ver... Não dá-me nada para pecado, mano! Vamos é para as ilhas, moço! Vamos para a ilha, moço! Ah puto! Vamos ser heróis, vamos para a ilha! Ali para esta ilha, aqui em baixo, olha! Vamos, vamos! Damos luto na ilha e vazamos! Ó Tim, já estás a ver? Ó pá, nunca fui à ilha! Tu já foste, caralho! Queria ir à puta da ilha, meu! Ó, tens os Açores e a madeira ali! Qual é que vamos, ó daçores? Ó Zinho! Estás a ver? O que é que disseste, filho? Não! Não! Esta linha está boa para ir para lá! Qual os gachos? Está boa e acho que não vamos ser os únicos! Estou a ver! Pelo isto que aqui está... Tu é que sabes mais ou menos quando é que tem que saltar! É mesmo no fim, não é? Quem está aqui está Tier 2 Apenas me callir... Estabando tipo 2 Você raiva... Itambulho... Uma hora, isso durante o ti! Uma hora que está tendo novamente para ele que tivesse! Estamos sozinhos? Ai tu foste para aí filha da puta, nem vieste para aqui Aralho puta de ilha grande, não temos luto para os dois Vamos lá Veja os barracões Estamos pertinho, ainda por cima, olha por isso Olha, acho que tem que ser um gampi, tenho que ser um gampi Olha o 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 gampi Vamos ver se vai querer um drop aqui ó Já vais embora? Agora? Eu não vou ter. Ah, vais para a outra dele a seguir. O que foi filho? Ainda falta um minuto para começar a vir a zona. Um minuto que falta. Já está todo atrofiado. Vou colocar um minuto. Vou colocar um minuto. Vou colocar um minuto. Vou colocar um minuto. 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 O que aconteceu. Eu ponho-me aqui para vir o p***e. Até fico me distraio desta merda. Já vou. Como é que estás? Precisas de silenciador para UMP Silenciador para uma UMP Olha, agora já é tarde, foda-se! Tu leite, eu tenho comigo Olha, eu vou saltar aqui à frente à Iago Isso, 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 continua, continua em frente Eu vou saltar aqui à frente à Iago Vou saltar aqui à frente à Iago Olhem-me esta ilha aqui Agora já... Queres ir já para UMPAL ou vamos já aqui para cima? Lá para cima direto, volta até ao fim Sempre... Mais, 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 mais para cima O que é que estás a dizer? Que não vai ter ninguém por aqui? Por isso também vem com as Brasília ou não? Aqui tem casas ou? Acho que é Sim Entra por dentro! Entra por dentro! Filha da puta, foi sentado à minha frente Olha, eu vou me dar um silenciadorzinho Opa... Opa! A minha é secar! Opa... Opa! Tão matando um foguetinhos! Opa! 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 Não sei, acho que sim. Espera, espera. Já voltaste uma vez? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Estou a continuar atrás da arma e o outro está mais acima. Vou-me mostrar que é peles. Já sei, é o que está atrás da arma, meu. Olha, o outro está a me dar tiros, foda-se. Ah, também já estou a cocarar, mas foda-se. Oh, mano. Oh, mano, eu estou a dar... Anda para baixo, anda para baixo. Oh, mano, tu não estás a ouvir? Carada puta, meu. O que é que foste fazer para cima deles? Explica-me, mano. Tínhamos carros, tínhamos tudo. Vamos jogar sérios. Começou a molhar logo no gajo, os gajos ainda nem estavam... Fim da linha para... Ora lá, mais um. Partido menos por 2x0, com 2x12... Para lá, para 2x12... Para lá... Então, para lá, vamos... Só para lá... Era isso? Era isso? Era isso? Era isso? Era isso? Agora vão todos para onde há. Até que está. Agora escolhas tudo. 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 Se for a meia é a mesma coisa que de costume. Já continuai para a frente. Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não 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 Eu dei, dei aí alguns cabeças, mano Algumas pontas na grande santa Até aqui um barco Ah, mano, eu não tenho aí Eu não tenho o meu jogo em português, mano Nem em inglês Não, 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 não A da farofa. Ah, mas sei lá bem, mano. Como é que tu perdeste vida, meu? Acho que não. Quem é que ia dar a quebra? O gajo que atira a raume, parece um dos gajos. O gajo que atira a raume, parece um dos gajos. Ah, oh my god. Olha, vamos ver. Um V6, um V6. Um V6. Isto aqui interessa, oh puto. Oh meu, foda-se. Eu não estava a dar tiras para os gajos, não é? Não, não. Não, não. Estava a partir de um trono. Não deixa cair drops, aquele ferido é para o do copo. Aquela vida. Estava a partir de um trono. Não deixa cair drops, aquele ferido é para o do copo. Aquela vida. Estava a partir de um trono. Não precisas dele? Vamos. Sei lá, vê se tu estás com o console rifle ou não. Ora, piu. Vai lá, vai. Veio, 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 veio. Ai, caralho. Não, 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 não. Não, 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 não. O MPs não faltam, puta que pera. É incrível. Um saco nível 2, mas na filha da puta. Não me diz nada. Não, não, não. Não, não, não. É claro. Aqui fora. Há duas cinco e meio. For grip. Aparecem gay. VMR. duas cordas eu vim aqui ver esta casota vamos cá a merda vai estar aí a pilha pessoal ali eu estou ali em baixo está limpo vou pôr todas todas fechadas está limpo mas é de pessoas não dá para subir a guardar para cima não dá para subir a guardar para cima não dá para subir a guardar para só o vídeo ou é sério Oh, 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 do caralho, filho da puta, foda-se. Chalzano, foda-se. Oh filho, olha, sabes o que é que eu tenho? Mira não, oh puta, foda-se. Olha, deixa eu pôr-me uma pizza, deixa eu não tardar. Queres uma mira que? Quatro vezes? Está aqui uma, três vezes. Mira normal não há, não tem. Eu não tenho aqui. Estás a ver onde é que eu estou? Olha, estou sem mira. Olha, silenciador para a minha. Para a minha. Oh, que bom. Agora só falta uma mira. Uma red point. Oito nível 2. Uma mira laser para mim. Oh, mano, preciso de uma, meu. Foda-se. Ouves mal, mano. Já limpares tudo aqui? Não há nada que interesse? Carregador aqui para mim. Eu já, mano, já tenho três kits. Estou a deixá-los para ti. Diz assim, olha, preciso de kits. E eu digo, olha, tenho aqui um kit. Olha, queres uma SKPS? Não? Não? Também é. Era uma mira, era. Uma mira vinha mesmo a cajar. Era um penkiller aqui. Ele passa por lá e depois diz... Ah, não, não. Como é que é isso? Estou a chegar, filho? Viste aqui dentro, olha. Sacrível 2, aqui. Aqui já foste-se para casa. Rapaz, rapaz, até foi ele. Bota. Andá lá. Chega-lhe. Agora vou meter o silenciador na... Sniper. Por quê? Por quê? Ai, amor. Onde vai agarrar essa merda, filho? Certo. Olha, olha, olha. Ai Jesus, quero estar a servir o mesmo ao beira dos abitos. Estou a carregar Que sim, balas, não? Oh, bala Para, para Espera-me para dentro da casa Vai para esse lado E agora, vamos ver o que tomou para ti O que é que eles estão? Estou a vê-los Estou a ouvir um Estou a frente da casa O que é que eles estão? Estou a frente da casa Ui, matei um gajo Estou a frente da casa Oh, nada de jeito Mas podes ver, anda aqui Vê se quer alguma coisa Olha, rapa Ah, balas de 5 e meio Holográfico Bora, bora, bora Eles já estavam a sorrir Queres levar tanto a tirar-me naqueles gornos Mas, não sei como é que o gajo não caiu Até porque estava passando aqui, puto Estamos mesmo no meio Liga o carro, caralho Estamos mesmo no meio Olha, já não vamos Olha Onde é que ele está? Pois parou Olha, olha Já me fodeu Muito bem Muito bem Que puta de tiro certeiro Vai lá e atropela-os, mas se passares lá onde eu estava Mano, atropelas o gajo Ele já está a levantar-teiro Veja, já está a levantar-teiro Ah, já estão outros aí Jesus Incrível Mano, passa lá onde eu estava Mas atropelas o gajo É incrível Ainda por cima tem um sniper com silenciador Oh my god Que é para ser de nível 3 Estes filha da puta Por isso tu não morrestes Ainda não vai estar ninguém Milagres gamer, quem é que é este? Como é que é Tioco, tudo bem? Tudo bem? Oh Mano, viste a mensagem que eu te mandei? Perguntei-te se o jogo valia a pena comprar Mas já que se foda que já comprei o jogo Estou a instalar o jogo para jogar contigo, está-se bem? Eu já joguei no PC Tipo, eu jogo no PC, estás a ver? Só que não tenho medo Não, tipo, analógico Oh, PUBG Ah, para ver, ah, fixe Ora, ora, puta Ui Ora, ora, o gajo O que você lançou para ela, puta? Estás a partilhar o jogo, é? Consegui ver ou não? Não, não está Assistir à transmissão É, estou a fazer transmissão Nem mais certas, oh, puta Oh, my God Ah, estou a ver Quem está a fazer transmissão? É, sou eu, o Bruno Olha, vou deixar assim Que eu vou fazer um cafezinho Mas já tens o jogo, sócio? Mas dá para ir com vocês, então? Já, já, já Já te ajudou no defeito? Está, está a fazer Está a meio Ah, ok Se demora quanto tempo A pede de ir? Não vai demorar, é Eu penso que o outro dia Puxiste minutos Ah, já, já se vai É um joguinho Já vem, só vou fazer um cafezinho Mas como é que eu tiro o som da tua stream? Mas o Russell está bem Contrível ou não? Mano, o PUBG tem buro lateral, tu maluco Tu assim não acertas no gajo Estou a ver o stream de Não sei quem pode streamar Mais acima, mano Vem para cá acima Vamos ir mais acima Isto é com dilemas que se fazem Não sei quem pode streamar Mas tu jogaste isto no PC ou não? Se matou as quants? Se matou as quants? Tchau. 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 Me mataste algún puto? Tchau. 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 Amém. Ah, portanto não estou a ver isso, eu já estou aqui à espera. Amém. Olha, missão do dia, vou beber um energy drink. Que difícil. Olha, vamos lá. Olha, olha, olha. Olha, olha. Oh, são estes? Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Vamos lá. Bruno, o meu ainda está a sacar, mano. Falta 10 GB. Vamos lá. 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 Não, 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 não. ... Só desculpa, Virginia pese com outro teia aclarar a 30 FPS. Eles metem 60 só que ficava diferente do que não tem em PRO.. As pessoas caírem tudo por igual. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a sala do jogo olha não olha colete olha valência espera aí dar aqui um minuto nestas balas sim já tenho 200 mas tem que ser com silenciador e com o e que que e 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 mano como é que tu puxas a mira da sniper em que tecla é que é? peraí peraí a L2 o o não tipo para meteres ela mano para meteres tipo na telescópica ah ok desculpa continue continue pera deixa-me mudar deixa-me mudar o selecionador o a já ouvi já ouvi já ouvi já ouvi já ouvi foi para outra casa foi para outra casa e ali a ferro a 50 Epa, a arranca vinha amarela. Não, dá para mexer a mira, mano. Vezes 8. Dá para meter mais zoom e menos zoom. L2, R1 e analógico para cima e para baixo. Vai mudar a mira do ponto vermelho? Não, faça zoom com a mira. Ah, ok. Vezes no seu daquela casa, cabrão. Aonde? L1. O que é que está aqui? Está ali? Estou lá? Agora o amigo vai vir a-lhe. O amigo deve ser esta casa, não? Estás lá ouvindo? Estás lá ouvindo? Não, peraí. Deixa, deixa aí, deixa aí, peraí, peraí. Deixa, ah, ah, ah. Ai, filha da puta. Não, mas temos outro aqui à esquerda, meu. Outro na casa aqui à esquerda, caralho. Eu não ia, deixa ele sair. Olha, estou a vê-lo. Peraí. Ah, ah, ah. Peraí, 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 peraí. Eu vou lá, ai, ai. Ah, eu estava a vê-lo na janela, meu. Ah, não poderia levar este cara aqui à esquerda. É ali da amarela, não é? É esse que eu estou a dizer? Mas tem... Não, mas acho que temos um aqui à esquerda. Nesta casa aqui à esquerda. Na pequena, também. Ai, mano, agora vai tempo a fazer a mira, foda-se. Viste? É essa casa aí, essa casa aí. O gajo ainda não saiu. Estou a ver, ele ainda não saiu. Estão na casa pequena aí à nossa... Aí, a 40. Eu juro, mano, foda-se. Se não, vamos ao gajo, meu. Vamos aí à casa, se ele não tiver... Só se for aquele, mano. É? Só vi um. Ah, mano, sabes o quê, mano? Foda-se. 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 Acho que não. Não, a porta está aberta. Não, era ele. É ele, é ele tá lá no... é é ele, então foi ele, mano, que passou. Isto é demais, mano. Vós achavam em português como é que tá a buzina? O nome da buzina? Da puta, tinha que ficar pra fora. Quebram da merda. Foda-se, tô a pegar estas bolas no sete e meia. Tenho uma SCAR, se quiseres. Eu não. Ah pá, foda-se, agora não vou trocar, não vou trocar. Este tem bolas aí. Ai é mano, não tenho tanta bola de... Ah mano, eu vou pegar na SCAR. Foda-se, já vou pegar. Agora que eu vou ali buscar a SCAR do gajo, foda-se. Ou não? Olha aqui a tecla para me dar de lugar no carro. Ok, thanks. Foda-se. 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 Deixa-te aqui, mano. Pega tu no carro já mano. Ou já não ses naquele carro. Foda-se, essa na merda... Opa, arranca, 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 cá estou... Bota. Eu vou beber um paine killer e uma energia. Não, não estou a beber. Bora, bora, bora. Não abanes muito, não abanes muito. Ah, foda-se aos 4 segundos, chega lá. Espera bem, é que não vamos ver. A mira de 8x é boa, mas é muito, muito, muito foda-se. Ai, Jesus, meu. Olha, agora vamos ao pé. Conseguimos chegar ali, dali temos que... Temos é que arrancar de logo. Ai, Jesus. Cala filha da puta. Olha, chega para lá, mano. Ai, Jesus, mano. Estão lá atrás. Ah, mas vais correr para onde? Certo, mano. Dou, dou, dou. Começa. Agora dá-me a mim, para aí. O gajo está a mirar para mim, cabrão, mano. Vai salvar logo agora, a filha da puta. É bem para ti. Ai, Jesus. Que velocidade que ela vem a esta zona, mano. É incrível, mano. É incrível, mano. Com sorte ainda conseguimos. Ele vai nos tentar foder. Foi por isso que ele já foi para a frente. Normalmente conseguimos, ô puto. Eu também. Com certeza. O gajo vai estar a nós. Espera, cabrão. Falta quantos ainda aí? Ah, 21. Ó, já estou. O que é a fêmea desta? Que puta que pariu. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Até não era só um? O gajo pôs-se foi no caralho. Não é mesmo já era ter ido para eles. Morraram, foi? Ai, ai, ai. Ok. Let's go. Ou vocês pegam. Ah, mas o... O... O record. O record parece estar a ser mais fácil de controlar aquilo que no PC, não é? E se tivesse um silenciador, a arma parece que nem mexe. Oh, mano. Foda-se. Olha, eu digo-te uma coisa. Ela com... Ela com... Com silenciadores. Pelo menos no Vietnam. Elas parece... Parece mel. O Vietnam. Ah, não, não. Oh, mano. Chamam aquilo Vietnam, mano. Aquilo é... Lá aquele mapa do... Aquele mapa lá das casinhas. Ah, peraí que já estou a comida. Um bocadinho. Sim, sim. O pequeno, já. Aquilo parece o Vietnam, mano. Parece a guerra do Vietnam. E, ah, mano. Como é dizer? Em português, buzina, está traduzido para corn. Ah, bom. Juro-te, mano. Aqui no PUBG, mano. Oh, puto. Os teus cabos também não se enrolam todos, mano. O cabo do teu comando. Olha, mete 3-man squad, mano. Não ponha squad. Ah, já. Pelo menos o puto, acho que comigo sabe como é que eu vou assim. Tipo, eu só gosto de jogar com o pessoal que está na parte, não? E se partes por terceiros é uma bosta. O que é que tu achas, puta? Achas que vai haver torneios disto ou não? Na PS4. Não. Mas vim com o palpite. Não. Aham. Vai, sim. Tranquilo. É eSports tipo na... Depende. 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 É eSports tipo que geralmente que eu vejo na PS4 aqui, cara, é tipo os jogos de luta, o FIFA e eu, o Call of Duty. No terrestre não vês mais nada, não é? Jogos assim. Se não é que não esqueces que na PS4 é foda, está o Blackout também, estás a ver? Ah, mas o Blackout está muito fraquinho, mano. Quero ir para onde? Podíamos apanhar... Onde é que se marca? Podíamos vir aqui, se ímos aqui a um carro e vamos para a Milta. O que é que achas? Aqui nesta estrada, vê se apanharmos um carro e vamos para a Milta. Ah, já, já, já. Isso pode ser. Eu também posso ir direitos para a Milta, só que... Já que desmerdes. A ver é que havia uma nova técnica para o gajo andar mais rápido paraquedas. Sim, 30 para a frente. Caralho, passou aqui um gajo por mim mas ele podia para ir a 400 ou o caralho. Olha, ao pé do compão já está um carro. Ao pé dos compões já está... Aparece. Não, não é. F***. Tá, tá, tá aqui um carro, puto. Bem por baixo de ti. Um jeep. Por baixo de ti, puto. Bem por baixo. Para onde estou a cair, olha lá. Vou entrar ao quadradinho, já. Bora, bora, bora. Ui, ui. Segui. Bora, bora. Marca aí Milta, se achou. Marca aí Milta. O que é que ele está aí? Não vai, não vai. L1 me metes nitro, não é L1? Descarregares L1... Aqui. L1 me meto nitro. Se tivesse uma pistola, furávamos já os pneus dos caras físicos. Olha, então ir para aqui. Já vão ter arma, de certeza. Se começa a mandar tiros para nós, pode-nos. Não sei, é para já. Mas aí gajos que mandam as... Oh, uma moto. Não, os caras não estão atrás nós. Não. Não. Não estão. Só se precisa. Só se precisa. Cuidado é que calhau. E eu? Ouças o meu puto. Uho. Quito mesmo a dois. Aí vai lá. Começa a ver. Tá aqui uma mochila. Ah tá, no treino vai apanhar as OX e aqui é o quadrado, WTF? 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 Não, cross roll first. Eu te perco Já tivesse aqui ok Hoje é da luta nas casas de fora Que é para qualquer coisa e eles começam a montar As de fora já estão lindas Para que ninguém puxa Temos que ir agora Eu também estou de pincel ainda Eu estou de pincel Deixa eu te ver O drop caiu... Não me cabamos Aquela alve que sai ali no drop É só a derrubar Não me cadde Não me cadde Que eu estou de pincel A minha cabeça Eu tenho que passar Não me cadde Eu posso ir para que eu peguei É uma sombra cheia? Não, não me dá. Estas caixas de fora já estão. Só que viram um M4, que diga. O Inanda Kitshotkman. Ok, já vai. E você já ia procurar ganhar uns votos. Eu já tenho uma mini. Quem é que foi o TV-Drafero de vocês? Eu não. Eu tenho carregador também. Às vezes, às vezes não falta. Quer um M4? Não há, meu. É incrível, meu. Olha, aqui está uma... Uma VPS. VSS. Já. Tu é arma o puto. Está aqui nesta casa azul. Não está. É que eu tenho duas bestas. Alguém quer uma besta? Não. Que cão crudar-me. Na casa azul, puto. Na casa azul. Já, já. E eu? Olha. Eu vou te deitar agora. Olha. Eu queria eu era uma puta de um M4, mano. Olha se. Minha arma preferida nunca a tenho, caralho. Olha aqui tens um MP aqui onde eu estou. Um MP tens aqui se quiser. Olha uma mira V6 para a minha. Já está quitada ao mar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, mas não com um. Aqui mais um. Assim eram dois a vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se não se dá pra puto da menina. Ah? Tenho que acabar ampliado para SMG. Mano, fala sério, eu preciso de uma AI que ainda não encontrei nenhuma. Preciso de uma aqui, a AI? Eu vi. Uma AI, mano. Não tenho uma AI. Não, mas eu tenho a SMG shotgun. Oh my god. Ah mano, eu estou a dar-me um bocadinho. Viste-me esse cara? Ah, ok. Ah mano, por acaso, ando aqui nas casas todas, mano. E também... Tenho a M4 que apanhei ao principio, mas nada. M4 não, é o M4. Assim vai ser f***ido. Eu não os consigo ajudar para esperar a longe, mano. Olha, tenho aqui um AK para onde eu estou. Opaaa. E aí, caga nisso. Não consegues trazê-la para a equipa, não? Ou consegues? Não, não. Ah, que celular eu vou ir pescá-la. Marca aí, onde está. Está aqui onde eu estou, parece-me. Já tens tempo, mano, podes vir. Esta zona ainda está-se bem. Já marquei. Vamo naquela porta, está ali a porta aberta e tudo. Isto é alguma tecla da tarde que estou a beber as bebidas energéticas? Ou não? É para baixo. É o que, mano? A casa vermanda? Não. A pequenina, a pequenina ao lado azul. Acho que é azul. A mesma pequenina. Tem a janela aberta e tudo. A porta está aberta? A próxima vez já está aqui. O quê? Ah, pai, não vi tudo, 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 mano. Não vi mesmo tudo. Eu vi sempre por fora. Apanhaste-me para as munições todas. Não, eu não apanhei. Munição. Eu deixei a munição. 7 e meio, eu não tenho nenhuma 7 e meio, mano, por acaso. Ah, então, e depois quando é que a tecla para beber a bebida? É para baixo. É, eu cargo-se. Ah, ok. Uhum, já vê. Yeah. Alguém tem munições de 702? Eu não. Eu só tenho verdes. E poucas. Ah, eu tenho também já. Obrigado. Eu precisava já de balas. Ah, esta casa não tinha visto. Ah, esta casa não tinha visto. Ah, mano. Até é para aqui quedar. Mas foda-se puta que parei. Olha, nunca vi... Nunca vi-me ele estar assim, mano, foda-se. Está demais. Mas... Ah, só quando vocês apanharam uma... Uma M4 sem a cronha dela. Agora... Podíamos ir... Agora também ia foda-se. Ah, mano. Qual casa, mano? Olha se lá de casa que tu estás, pá. Não sei não. Ah, mano. Eu só fiz as de fora, puto. Eu só fiz as casas de fora, mano. Eu fiz as casas de fora todas. Eu fiz as casas de fora todas. Dois do carro. Ah, mano. Eu ia ali ao outro lado da estrada. Ali tem... Tem para ali duas casas, mano. Vocês têm carro aí? Tem. Nós temos que colocar aqui. A gente deixa guardar. Quem põe no carro? Ok. Ah, tem aqui duas casas aqui à frente. Mas vou ir aqui. Vou ver o que é que passa. Onde é que é? Estamos aqui só. Tem alguém? Morreu. E era. Colete. Dá para meio servidor estes coletes que aqui tem. Alvinho aqui. Nada. Ai, ai, ai. Um holográfico. Uma luz e... Que merda. Olha, estou a vir um carro. Olha. Aqui tem mais uma capa. E munição, se quiseres. Claro. Então, já. Tenho aqui um... Um slot de munição. Certamente. Ah, não. Eu tenho uma 6 já. Tens ali nesta casa logo aqui. Esta primeira. Muito bem. Precisa o... É a bola, né? Ah, sim. Olha, ah... Alguém precisa de um saco nível 2? De um? Saco nível 2. Hum... Onde está a capa? Está aí na casa pequena. Já vi, já vi. Já fechou outra vez mano. Outra vez para nós. Não, ainda não fechou. Está fechado ainda. Está fechado. Aqui tem mais munição para ti. Acho que era tudo que queria, munição. Está fechado ainda. Vamos lá. Vamos lá. Não, agora tens duas. Está aqui em baixo, vistos. Já apanhei as munições. Mano, eu precisava era de munição também, de 5,5. Por quê? 5 não tenho nada. Agora. Eu tenho 30, mais... 30. Aqui já não podes. Tenho 2x30 e mais 30 de recarga. Agora mano, olha uma cena. Vocês querem arriscar ir... Ouvem, querem arriscar ir para o outro lado do que eu? Ou querem ficar deste lado? Porque ela está tipo no meio da lá. Sim, isto vai ser uma luta grave. Acho que era melhor irmos para o outro lado da ilha. Acho que era o quê? Vamos aqui. E se fecha para o outro lado? Nós tivemos que ir a andar a nadar. Mano, o avião... O avião passou aqui nesta zona. Estás a ver? Assim, ao caralho. Seja para aqui, tipo... Talvez tenhamos sorte. Não sei. Como é que vocês querem? Ah, é igual. Qual é o sítio mais alto? O sítio mais alto é aqui. Acho que devemos ir para aqui. A minha é igual. Ah pá, ele me perto. Bora, bora todos no mesmo carro. Bora todos no mesmo carro, mano. Não, isso pode dar merda, mano. Tipo, pelo menos um sozinho. Anda lá, anda lá. Aí eu boto. Passa à frente, passa à frente. É para onde vocês querem ir? É para onde? Queres para isso? Está descapotável, ô puto. Olha para isso. Está marcado. Vá. Vá. Vá para tudo. Vá embora. O meu é todo descapotável. Já viste? A ponta é para passar lá a abrir, mano. Olha, o que sei é. Está esquecendo. Bora lá. Bora. Olha, eles aqui não atacam muitas pontes, mano. Não? Mas olha, eles também se sentarem... Eles se sentarem... Se eles começarem a dar tiros em time, eu atropelos logo, mano. É que nem cheiram. Não. Ai, mas eles continuam a dar tiros. Eles vão todos loucos atrás dele, que ele vai mais lá à frente, não é para aquilo. Mas é quanto à hora. Foda-se. As bolsas são no meio dos que os meus. A ponta é livre. Ai, puto. Vamos fazer um acidente, oh puto. Já estou a ver a puta armada. Ai, tiras aqui em baixo, tiras aqui em baixo, tiras aqui em baixo. Ai, ao pé da pareia. Ao pé dos campones que eu marquei. Ao mesmo ao pé de mim, mano. Ei, não vais tão para a frente, caralho? Ok, vamos continuar a esperar por eles. Vamos continuar a esperar por eles. Ah, agora vai estar aqui. Eu acho que eles aqui vai estar todos, maluco. Mas ok, vamos atropelá-los? Onde é que eles estão, mano? Está noque, está noque, está noque. Onde? 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 Aqui é a minha frente. 295. Tenho que me curar. Ninguém tem medkits para não. Não, não te mexas. Não te mexas. Não te mexas. Estás a ver dois atrás da árvore? Já. Mexi daqui. Roda pela direita, se calhar. Tu já me mexas. Quero me mexas. Quer me mexer, mano? Quero ir a pescar pela direita? Sim. Agora não desce... o gás está a pescar, o gás está a pescar! O gás está a pescar. Amarelo, o gás está a pescar. Já vou, já vou, já vou. Estou aí contigo. É aí na zona, mano. Vamos morrer para a zona. Não é oito, mano Está noc1? Bora, 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 bora para zero Nós temos que dar nele, nós temos que dar nele Tens caras nadas? Dá-lhe, 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 dá-lhe Ah, já fui Dá-lhe rápido Andam-me salvar, andam-me salvar, andam-me salvar, andam-me salvar rápido Rápido, 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 se me vejo vida, rápido Ei, é o puto, foda-se, podias ter-nos ajudado um... Anda de cá, de lá para cima, para o caralho mais, velho A gente precisa de segurar, tu tens quantos medkits, já tens um? Não, tenho dois Tem um drop-a-mundo se achar, mano Pega, 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 pega Consegues vir aqui ter? Não, mano, anda aqui, mano Não os tragas para aqui, mano Não os tragas para aqui, mano Onde é que está o medkits? Ok, está aqui Tens, eu meti-te dois, mas só precisava de um, mas é igual Queres o medkits? Eu não sou de dropar esta merda, mano Depois que metes o teu carregas triângulo Carregas triângulo Onde é que é o drop? Não estou a ver nenhum drop, mano Estou a ver o cara à esquerda, do cara à esquerda 205, 205 Está nao com um, está nao com um E há outra, há outra aqui perto Está atrás da escada, zoom No bunker, no bunker. E qual está, mano? Não sei, estou a levar tiros de todo lado, mano. Foda-se. Estou sem bolas da capa. Ah, mano, estou sem todas as bolas. Não tenho nenhum tipo de bolas, mano. Puta que pariu. Foda-se que merda. Pelo incrível que pareça, não tenho nenhum tipo de bolas, mano. O outro gajo não consegui matar o outro gajo. Acontece. Passaram os dois. Passaram os dois. Mano, só tenho 12 bolas, mano. Olha, eu tenho 25. Sniper. Olha. Direita, direita, direita. Direita, direita. Que direita, mano? WTF, onde é que eu acho que está, mano? Ah, eu ia dizer da direita. Olha o caralho. Parou-se.... Lago Se Deus me consegue salvar. Me dá, Bru, bruno! Me ajuda-me! O cara está a puxar O cara mandou a granada Está a puxar pelo da esquerda um Vais moquer, não para ar Cuidado à direita depois Bruno É tudo a ver E aí mano, eu gasto tantos tiros Olha aí, para de disparar, para de disparar Bruno, para de disparar Baixa-te Oh wow Não Temos que sair daqui Eu não tenho balas mas Ai Jesus Não, na verdade, eu também não tenho balas para você Cuidado à direita Boa, olha o outro Não é uma vida, ah é fadão F*** Desculpem Aconteceu que o matei Mutei 3 Muito mal Deixa eu ver se Já vem a puta da zona Mano, eu dei para dar balas da capa naquele filha da puta e o gajo não foi da onda Mano, f***-se Ah, eles gastam com a roupa, da roupa máxima mano Vão ser comidos para zona agora, olha Vai ser revivido, vai tomar logo Ai não, olha a filha da puta, jogou bem F***-se Bota para reunir-se Atravé aí Eu não tinha Eu não tinha nenhuma arma De De ticks seguidos Olha, eles morreram, olha Olhóolóol Olhóolóoló Já foi, olha Pimba Mano olha para o meu jogo, para o meu primeiro jogo na PS4 acho que não está mal, mano. Olha, foram os dois que o caralho na zona. Oh não mas, oh foda-se. Nós aliás cabemos ter continuado logo mais para dentro e esperar por eles. Estão estes gays, já estes... Ah mano, mas tu vistes que eles saíram da zona, eles vinham da zona, vinham cheios de vida. O meu bairro, quando tu foste para lá tinha lançado uma flecha para os gays, oh puto. E os gays, os men... Limparam-me também ao seu. Também há aquela que estás aí filho. Vais trabalhar amanhã? Hã? Aquela que saís do trabalho. Foda-se, quantas horas de que trabalhas por dia, caralho? Foda-se, cada bloco. Eu também faço essas horas de trabalho, mas tipo, a maior parte delas fica tudo a dormir. O que é que vocês fazem? Eu tomo conta da... Eu tomo conta da... Eu tomo conta da pessoal das obras. Queto... 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 Oh pá... Também, se calhar um dia, se continuar nesta firma... Confirma... Onde é que é isso? Salta lá? Ah, e ali? Muita gente para lá também, não? É. É sempre contra nós. Ora, um gajo comigo... Ah não, foi ali para... Para Geo... Como é que chama aquela merda? Mas aqui é capaz de ir pessoal... Ah, está pessoal lá em baixo já. E é mesmo mesmo. Eu vou aqui no armazém aqui à direita. Boas mesmo, foda-se. E aranha e chego. Isto já foi uma... Uma muito mal pensada. Foda-se, caia abaixo, ao menos corro. Foda-se, é o mais rápido... Esta merda do que era. Ah, eu estou fodido, não tenho arma. Queriam nestas, nas primeiras casas, cair logo alguém? Não sei, não o reparei. Espera bem, não. Olha, pum 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 pum. O puto já está ao tiro. Está ao tiro. Não, pode ser. Não está a peça. 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 Não está até a peça. Estou a peça. A CIDADE NO BRASIL 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 VEM ATRÁS TOI MATA 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 O que era o gajo? Fode-o! Dá-me vida, dá-me vida! Tem outro gajo atrás de mim mano! Dá-me cover! Puto preciso cover! Só falta um! Espera aí, o outro! O gajo salvou o outro! Está aqui um, está aqui um! Fode-o! Fode-o! Que eu não tenho arma para foder! Nem tu nem eu! Muerto! Pô! Grande tiro! Acabou tudo! Mecou tudo! Ui! Esta é uma outra equipa! Já tenho arma, melhor! Estou a cagar arma! Estou a cagar arma! Eu também estou... Tem um gajo perto de mim! Está aqui um gajo perto de nós! Vinha direita! Vinha direita! Vinha direita! Vinha outro! Vinha! Vinha! Estão needing vida manca! Tomei-me a fagora! Eu só tenho shotgun, está o andando Como é que é o diner? É aqui Ah já ouvi já ouvi já ouvi já ouvi Bem Bem pessoal Tudo assim? Já meu Por isso o Black jogou sempre com essa merda Mano mas estes gays eram altas nubes mano Foda-se puta que pariu Tenho sido na mira 4 vezes de seguidores Bem jogado pessoal Foda-se de começarmos sem nada meu Ainda demos a volta esta merda Foda-se Foda-se não hai ar Onde é que estão as caixinhas? Tanto gays morto e não há caixinhas Com armas Mano eu meti dois gays de knock só me apareceu um morto Eu meti um atrás Queria meti um knock Tem um todo Agora foi logo no pelo Ainda está aí a zona Não há carro Há sempre um carro aqui mais para frente Então bora Bora que eu não tenho Não tenho balas Não tenho nada Oh my god Eu vou com 19 balas No M14 Oh my god Isto está longe Ai Jesus Ah mano Nunca mais na vida chego lá Puta que pariu Ah mano Foda-se Eu tenho um carro? Nada? Não Nem kits Alguém tem kits Tenho um kit Onde é que vocês estão? Ah ainda é um espanheiro da luta agora Oh meu Não meu Estou fazendo contra um caca Ah Foda-se Puta que pariu Ah vamos Vamos morrer Yeah Temos que começar a ir mais para o meio Foda-se Ao menos andamos logo a porrada Aqui viemos andar a porrada no campo E sem luta Vamos a ver Algum carro por ai Puta Eu ainda não vi nada por aqui Ah vou aqui a estrada principal Jesus meu Pelo incrível que pareça Estou bem que ainda vou ter que ir numa moto de 3 rodas 3 lugares Pois é Há um bocado não faltava cá as moças Eram todos os seguidinhos Tum 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 Agora olha Foda-se Está aqui uma moto Deu 2 lugares Ah e eis que aqui à frente há um carro Aqui à frente há um carro Peguei na moto e... 3 lugares 3 lugares Vamos agora Olha o carro está voado longe Ora entrem 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 E caralho E caralho Jesus moça quase que me atravola, bora bota 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 a cara 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 a essa merda E esta moto? Sabes andar nesta moto? Jesus! Que jogador! Olha já vamos! Ai Jesus! Ela não está assim muito mal aqui no jogo! Jesus! Que jogador! Isto tem mesmo patroimento de squad! Ai! Ai amamos! Ai para ai deixa-me a vida! F***-se! Ai cara! Ai cara! Ele até te dava a vida mano! Mas é que eu nem posso ir! Eu tenho que ir! Era melhor eu a conduzir a Lachua! Ao menos eu ando sempre com esta moto mano! Bora! 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 Só tenho mais duas bandages mano! Bora? Bora! 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 Happy End meu! Como é que se controla o meu tunneler? Hã? É skill mano! Como é que se controla o meu? É sorte mano! É a mesma sorte! É a mesma sorte! E ai! Não vamos conseguir! Pronto! Tens de parar para decorar! Vocês tem algumas bandages? Tenho duas! Boa! Já fui! Então! Não tens bandages? Tenho um medkit! Tenho um medkit! Tenho um medkit! Tenho um medkit! Deixa cair seu sabor! Ai Jesus! Já vou que caraca! Caraca! Foda-se mano! Largar! É aqui! Já não estava a fazer séculos! Não sei se vou conseguir! Já está! Bora! Como vais conduzir tu puto! Bora! Tens pain killer! Não tens mano? Já tu tens! Olha! Foda-se! Deixavas-me conduzir! Mano! Tu viste o controle mano! Que eu estava a ter na moto! Meu Deus! Nalgaz! Nalgaz! Não abrandes! Quanto mais abrandes as piores! Olha! Oh my god! ai Jesus! Pra da minha vida! Tenho que parar para transformar! Para vai vai para, para! Para eu meti a vida! Te podes meter dentro da moto! Meter. Aí mano... É só mais um bocadinho mano! Mais devagarinho! Isso puto! Não vou conseguir! Mas tu tens pain killer.. Essa merda se me tudo vai enchendo a vida! Tá ligoned? Preto ... Eu não tenho tranquilas. Eu não tenho tranquilas. Não? Foda-me. Já passámos. Agora continua, continua, não pares. Vendo ou não é? Jesus. Ai, 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 ai. Merda. Se me acertam, se me acertam. Ai Jesus. Está quieto, está quieto, está quieto. Continua, continua. Continua, continua. Jesus. Como é que nós conseguimos? Para aqui nesta casa, mano. Para aqui nestas casas, mano. Bora lá pessoal. Como é que nós conseguimos? Como é que nós conseguimos? Oh my god. Isso alguém? Não ia mascarela, nem queria. Oh my god. Vamos para uma cidade onde não há nada. E depois virmos por aqui para três casinhas. Para acidarmos, é o casinho. Inconstante este jogo. É só para espanelar o tiro. Epa, olha. Oh mano. Oh mano. Eu precisava de uma metrilhadora que desse mais de com um tiro de cada vez, mano. Tem aqui esta merda que só dá. Ou rajadas ou... E balas. Não há balas? Não. Vou continuar com as mesmas balas. Filha da puta, pá. Oh puto, vais pegar na M4? Não há mais nada aí? Uma AK ou assim uma merda? Hã? Então tu tinhas uma AK ou cão? Mano, eu não tenho arma nenhuma, meu. Ah mano, tenho a AM 14, que bralho, meu. Olha, uma UMP. Há menos dias estava aí uma UMP, cara. Se tiveres. Graças. Olha, vou deixar aqui coisas, olha. Quem quiser. Espera aí. Alguém tem balas de 762 a mais? Estou a f***, eu tenho 20. Eu tenho 29. Tens 9 a mais que eu. Olha, deixa eu cair para em merdas. Deixa eu cair aqui algumas para ti se quiseres. Para ir lá pegando elas nas 7.5. E aí? É, isto é a guerra da poupança de balas, realmente. Mano, por favor, pessoal. Que jogo. 9mm? Ah, boa. Desculpa. Não, temos que dar base. Temos que dar base. Não. Bora. Bora. Tinha bicho aqui em uma mata, mano. Eu estava a dormir. Pega-me isso. Deixa eu ver o que pudeste. Vamos por fora. Confiança em mim, mano. Sabes que eu controlo esta moto, mano. Ui, 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 ui. É ir lá. É ir lá? Que coisa vixinha? Ah, estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Fui um a secar. Fui. Logo assim. Já fui. Está aqui um gajo. Vai-me executar. Boa. 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 Andei cá para dentro. Estou a tentar. Já o matei. Dá-me vida. Dá-me vida. Está. Está não que eu. Está mesmo à minha frente. Está na entrada da mação. Morreu. Ui. Está bem mais alguém? Vem para cima. Deixa passar. Deixa passar. Olha o médio aqui para mim. Controla aí que a mamãe apareceu. Não. Estou a vê-lo a cachar, achou? Não estou a vê-lo. Não estou a vê-lo. Não estou a vê-lo, mano. Eu estou do lado esquerdo da casa amarela e não vejo o gás, maluco. Olha, olha. Naquele lugar. Olha, vou morrer. Anda para dentro, anda para dentro. Abra a porta, abra a porta, rápido. Que puta de sorte que eu tive. Ui. Vistos, né? Atirei até puta da... Abri a porta e arrebentou do outro lado. Vistos, Jesus. Que jogo de mijos. Oi. Está aqui o gajo. Está aqui agora por baixo. Eu estou-me a curar, mano. Estou a vê-se por aqui por todos. Estou a vê-se por aqui por todos. Não vejo ninguém ao pé das árvores. Que árvores, puta? O que é que é um gajo? Mano. O Bruno. Oh, mano. Oh, mano. Olha. Como é que ele passou por mim, meu? Eu pude-me olhar para a puta da árvore? Oh, pá. Oh, my God. Oh, my God. Eu digo-te uma coisa, mano. Que jogo de pizza. E eu estou a streamar esta merda, mano. Já é o segundo. Aquele filho da puta que há um poço ali, não sei o mais dali.